Em 1987, quando Mariana abriu os olhos no hospital, ela se surpreendeu, porque olhou ao redor e não via mais os médicos, não via mais o hospital, estava tudo diferente, ela estava deitada no que não seria exatamente uma maca, parecia uma maca, mas era de metal. Ela se levantou achando aquilo muito estranho, quando ela olhou para trás, ela viu seu próprio corpo deitado naquela maca, e em seguida ela viu, quando pegaram seu corpo, colocaram num caixão e levaram esse caixão para um velório. Ela corria atrás daquele caixão, ela corria atrás daquele corpo desesperada, dizendo, o que vocês estão fazendo com o meu corpo? O que vocês estão fazendo comigo? E daqui a pouco ela percebeu que naquele velório estavam os seus parentes, as pessoas que ela mais amava. Ali estava olhando para o seu corpo deitado dentro daquele caixão, o seu noivo, que chorava copiosamente. Ela reparou então que os seus pais ali também se encontravam, também desesperados, em profundo desespero e choro. E ela percebeu, dentro do pensamento dos pais, que o pai principalmente pensava o seguinte, Minha filha não existe mais, ele não acreditava em vida após a morte, ele não acreditava na espiritualidade. Para ele, quando morria, a pessoa simplesmente deixava de existir. Ele expressava esse sentimento e a sua filha, olhando seus pais chorando, sentia essa emoção de que ele acreditava que ela não mais existia. Então, em desespero, ela tentava dizer para o seu pai, Eu ainda estou aqui, eu estou viva, eu não morri, eu estou aqui, papai, olha para mim, me escuta. E ele, logicamente, não tinha a menor noção de que ela estava ali. E ela não entendia nada, porque ela havia sido criada desta mesma forma, materialista. Para ela também, após a morte, não existia nada. E como ela estava viva, se sentindo muito bem e obrigada, ela não conseguia, dentro da perturbação espiritual que acontece quando nós desencarnamos, perceber a simples realidade de que ela não fazia mais parte do mundo dos vivos, de que, de fato, ela havia falecido. Mas, sem entender o que estava acontecendo, ela continuou ali, naquele velório, desesperada, tentando contar aos parentes, aos amigos, ao noivo, a todos que viam visitá-la, de que ela estava bem, de que ela apenas precisava de um tempo para se recuperar, para se levantar, para que alguma coisa acontecesse. E ela começava até a pedir ajuda, para que lhe auxiliassem a compreender aquele momento, as coisas que estavam acontecendo. Mas, nada adiantou. Daqui a pouco, pegaram o seu caixão e começaram a passear com ele pelo cemitério. Levaram ele até uma cova, que já estava cavada, e ali desceram o seu caixão. Ela olhou o seu caixão, olhou o corpo dela sendo enterrado. Olhou quando a terra cobriu. Olhou quando todos aqueles parentes, chorando, saíram do cemitério. E ali ela ficou sozinha, ela do lado do seu túmulo, sem entender o que estava acontecendo, se sentindo bastante perturbada mentalmente, como que uma névoa, como que alguma coisa que não deixasse ela raciocinar devidamente, com uma emoção muito pesada dentro do peito, e com a certeza única de que estava viva, mas ainda sem compreender a morte do seu corpo. E ali, naquele cemitério, ela continuou por meses. Por meses sem entender a sua situação. Vagando pelo cemitério. Até que após alguns meses, ela viu a sua avó, a sua avó materna, que, de braços abertos, veio resgatá-la, veio recebê-la, veio aos poucos explicar para ela que a sua vida material já havia se encerrado. Então, a pergunta, nós podemos ver o nosso próprio enterro? A história de Mariana nos mostra que sim, podemos ver e participar do nosso próprio enterro em certas situações. A situação de Mariana foi uma situação, uma das possibilidades de que isso aconteça. Mas existem outras. Existem espíritos, por exemplo, pessoas que morreram, que sabem sobre a morte, que compreendem que morreram, que têm ali aquela espiritualidade, onde compreender que a vida continua. Porém, quando se vêem fora do corpo, falecidas, elas têm a ideia de continuar ali, próximo ao corpo, porque estão apegadas a alguma coisa. Tem um outro caso, por exemplo, de um homem que estava apegado a querer dizer aos seus familiares que ele estava bem, que ele estava tudo bem, que o espírito dele estava em ordem. Então, ele morreu, ele via o seu corpo e ele foi participar do seu velório. E no velório, ele não queria que a sua família sofresse. Ele entendia que estava morto, mas não queria que ninguém sofresse. Então, ele tentava conversar com os parentes, conversar com as pessoas, acalmando, dizendo, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu estou bem, a vida continua. Só que ele, logicamente, não conseguia, até pelo desespero de todos os parentes, fazer com que eles se fechassem mais ainda para a espiritualidade e conseguissem menos ainda perceber ali a voz daquele espírito que tentava lhes falar no ouvido. Isso trazia para ele uma angústia muito grande, porque ele não conseguia cumprir o papel que ele tinha se colocado, que era de dizer que morreu. Então, percebam, nessa situação de apego, de você achar que você continua tendo uma missão aqui no mundo material, seja qual for, ainda que de boas intenções, como no caso dele, de querer ajudar os familiares a compreender a situação, dizer que está bem, ainda que seja na boa intenção, o que acontece? Esse espírito acaba sofrendo pelo fato de estar no seu velório, pelo fato de viver todo mundo sofrendo, pelo fato de não conseguir se comunicar e acaba preso também à materialidade sem necessidade. Então, o apego pode causar isso, o apego de várias formas diferentes também pode fazer com que você veja o seu próprio velório, o seu próprio enterro. A mensagem da espiritualidade que ela nos traz é de que nós não devemos nos apegar a nada e nem a ninguém. quando chegou a nossa hora devemos compreender e partir, deixando para trás todas as coisas e todas as pessoas, porque essas coisas ficarão na terra e as pessoas você reencontrará depois no momento certo, no momento espiritual oportuno, este reencontro acontecerá de uma forma ou de outra. Mas o apego, você achar que é importante para a matéria, que é importante você estar na matéria, apenas atrasa e prejudica o seu próprio caminhar espiritual. Então, gente, quando a gente estiver num velório, vamos sempre orar, orar pela pessoa falecida para que ela desperte sua consciência no plano espiritual e que siga o seu caminho, dando nós também autorização para que ela prossiga, para que ela caminhe, para que ela continue e não fique presa, porque muitas vezes nós encarnados que prendemos a pessoa, porque a gente está triste, a gente não quer que ela vá, a gente se revolta e aí na angústia, aquele espírito quer também ficar ali, sente o seu sofrimento e atrapalha tudo. Então, a gente tem que confiar em Deus e deixar aquela pessoa partir, orando para que ela seja bem recebida, para que ela tenha uma continuidade feliz da sua jornada espiritual. E quando formos nós, estarmos atentos para o que está acontecendo ao nosso redor e percebendo que nós falecemos, também fazer nossa oração, nossa conexão, para que a gente possa ser resgatado eventualmente de onde estivermos e seguirmos também da forma correta a nossa própria jornada espiritual. E se você veio até aqui comigo, então deixe o seu like, que é a garantia de que mais pessoas verão os nossos vídeos. Inscreva-se no canal e a gente se vê nos nossos próximos encontros ao vivo e nos nossos próximos vídeos. desejo a você uma semana de muita luz. Um forte abraço e até já!